Calma. Calma, Valanciunas. Valanciunas! Solta essa bola. Você me deixa tão solto. O MS, estamos na bolha? Eu vou cravar uma atrás da outra, Maxi. Rapaziada, estamos de volta com o NBA 2K24. Mike Carrey, o último vídeo. O The Last Dance. O último vídeo da nossa carreira. O último vídeo do NBA 2K24. Estou agora, nesse momento, na Twitch. Eu postei na comunidade aqui do YouTube que ia rolar a partir das 7 da noite. E está acontecendo ao vivaço esse jogo pra rapaziada da Twitch. Você também está convidado, velho. Você também está convidado. Você pode aparecer aqui no nosso ator. 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 Ator Pago. Bom, vamos pro jogo 7 aqui contra o Philadelphia 76ers de Joel Embiid e James Harden, beleza? Jogo 7. Daqui não passa pra vocês no YouTube. Já fiz o meu aquecimento. Já treinei o meu arrebento. Quando joga o 2K já tem um mês. Então se eu perder, é a culpa, né? De eu ter ficado há muito tempo sem jogar. Importante dizer isso. E ó, como vocês podem ver, série empatada em 3x3. Jogo 7 contra o Embiid. Vamos dar uma olhada aqui quem está disponível pra jogar. Beleza, cara. Não está disponível pra jogar, só que o Magui vai jogar. Teoricamente, dá pro Magui jogar. Teoricamente. Tá com duas pernas, vai pro jogo? Cara, aqui eu tô pensando em botar o Magui pra jogar, mano. Lesionado. Deixar o Magui lá dentro, mano. Defendendo o Embiid. Será que vai dar merda? Vai jogar no sacrifício. Deixa eu mostrar aqui o playoff bracket. Nós tiramos o Lakers, tiramos o Phoenix, tiramos o Memphis. E agora estamos tentando o Philadelphia. O Philadelphia tirou o Phoenix, o Cleveland, e depois o Milwaukee. Agora é o seguinte. Vou fazer a bet no 2K. Olha a bet, ó. Vou fazer 35 pontos mais e 8 assistências mais nesse jogo? Sim ou não? Mostre os seus números. Quanto eu tenho de média aí, ó. 34 pontos, 5 rebotes, 6 assistências por jogo. Eu vou colocar o meu uniforme pela última vez na temporada. Vou aumentar a música pra vocês entarem no clima dos playoffs. É agora, hein! Vamos lá, rapaziada! Estamos todos prontos aqui direto da nossa Twitch para o jogo 7 dos playoffs da NBA! Ai, ai, ai! Agora que eu reparei que o jogo é em Philadelphia, não é em Sacramento. momento. Vambora! Vambora! Vai, vai ser mais gostoso! James Arley, Tariz e Max, e Tobias Harris, o time tá completo. The Aaron Fox do nosso lado, Malik Monk titular, o Magui vai voltar a jogar como sexto homem. Esse é o Sacramento Kings. vai tomar no fundo, o Vinícius! A bola vai subir! A bola vai subir! Vambora! Não sei o que eu ia falar, não. Nem conheço. Só falo de quem eu não conheço. Au! 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 Começou! Au! Go! Começou! Começou! Maxi, vou marcar! Ai, que marcação é essa? É só palhaçada! Vambora! Abre os trabalhos logo! Abre os trabalhos logo! Vambora! Sem palhaçada! O jogo é sério! Acho que eu marco o Maxi. Ai, essa defesa... O balance 1! O Magui tem que jogar. Dá bem que a gente botou o tempo pro Magui jogar. Senão vai complicar. O Magui me marcando não vai dar não, hein, treinador? Treinador! Bora, Fox! Vieram, Fox! A raposa! A raposa! Começa quente. Vou chamar pra mim. Pra mim. Aquela, aquela. 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 Pra 3! Aquela. Esse treino há mó tempão. 20 minutos de treino. É pra isso aí. Fake. Tá fora, uma jogada lá fora. Deixa o Fox jogar. Fox. All upzinho. Tem arão, Fox! A raposa! Vamos! Ele tá quente. Deixa ele jogar. Deixa os garotos brincar. Deixa ele brincar. Ai, ai, James Harden. Pula alguém! Bonito! Contra-ataque! Aqui! Calma! Eu vou arremessar. Bonito de ver. Calma. Fox, Fox. Não faça não, faça não, faça não. Não faça não, faça não. Vou dar treinador aí. Isso. Adulto. Adulto. É? É? Bonito de ver, Balanciunas. Bonito de ver. Que bonito. Que basquetebol bem jogado, meu Sacramento Kings. Vambora. Aqui todo mundo joga, velho. Todo mundo joga. Bonito de ver. Eles faltaram! Vambora. Cara, bonito de ver que o nosso menino começou quente, né, velho? Vamos manter isso aí. Vamos manter. Todo mundo marcado. Todo mundo marcado, hein? Olha esse pequeno. Não sai não, Balanciunas. Isso, Balanciunas. Paul Lopes. E esse não vai cair. Ai, começou a palhaçada desse jogo maldito. No movimento. Em movimento. E quem não? E quem não? Derraram o Fox! A raposa! Mais três pontos pra ele! Ele tá quente. Pula! E rebote. Bonito de ver. Isso, isso. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora, Fox! Derraram o Fox! A raposa, porra! Ele tá querendo o jogo. Calma nessa hora. Aí, ó. Ó, jogada do professor. Alguém passou. The Iron Fox! Eles estão em choque! The Iron Fox tá maluco, velho. Que isso, rapaz? Vou antecipar. Sai no pico novo. Marcação lá fora. Tá muito longe. Embiid. Tá longe. Chega nele. Balanciunas. Ele vai forçar. Ele vai forçar. Olha o rebote. Olha o rebote. Proteja o rebote, gente. Ah! Pula, sai do chão, Balanciunas! Calma, Fox. Vem. Calma, Fox. Fox! Eu tô aqui. Calma. Calma. Não entra em choque, não. Relaxa. Relaxa. Vambora. Se precisar de mim, é isso aí que eu vou te entregar. Fica tranquilo. Onde tem como, velho? Onde tem como, velho? Vambora. Calma, me too. Eles animam demais, olha lá. Olha lá, olha lá. Porra. O cara é o time que mais empolga na história da NBA é esse time. Pirulito roubado! Calma, vou manter aqui, velho. Calma. Ei, ei, ei! Calma. 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 Segurei aqui, olha. Na screen. Screen assist. Screen assist. E abrimos 12. E abrimos 12. Vamos manter isso aí. Calma, Mitchell. Screen pra você. Devolveu. Feito. Calma. Calma, Mitchell. Meu Deus do céu. Olha o jogador do treinador aí, gente. A screen veio. Harrison Ball. Harrison Ball. Ele é pra mim! Meu Deus do céu. Que idiota. Olha o que esse idiota fez, cara. Porra, eu tava de takeover. Ele não tocou pra mim, cara. Olha pra mim aqui. Melton against MP. Sai, sai, Sabonis! Vamos embora. Estamos quentes. Estamos quentes. E merecemos o título. Os caras também merecem, lutaram? Merecem. Mas esse é o Sacramento Kings. Olha o Maguinho em quadra. Vamos embora. É lá, bora. Fake. É! Ele caiu! Ele caiu no fake. Vamos, porra. Aí tudo vai me segurar, né? Que porra? Que estu? Mô bamba? Esse time que tá... Esse time do Philadelphia que tá em quadra, mano. A gente tem que abrir vantagem. Aqui é pra abrir 20. Bora, Magui! Bora, Magui! Jamais, Magui! Calma, Fox. Não empolga, fofa. Não, Fox. No meio de treco. Cara, eu já deixei o DeAntonio Meta fazer quatro pontos, né? Sem problema. Não! Não, não pode cair a bola do meu gol. Concentra, concentra aí. Bora, Barnes. Harrison Barnes! Bola pra três pontos! Harrison Barnes! Todo mundo joga nesse time do Sacramento Kings. Vou lá em cima. Calma, Fox. Lá dentro. Magui. Magui! 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 Olha o Magui, cara! Olha o Magui, cara! O Magui é maluco! Rapaz, eu tô falando. Ele não podia ficar fora desse jogo de jeito nenhum. Ele não podia ficar fora desse jogo de jeito nenhum. Cadê? Marcado! Ah, essa é a bola do que? Porra, gente! Beleza, a gente tá com uma vantagem boa. Vamos entrar em choque com uma bola ou outra que cair dos caras. Não tem problema. Onde tem isso aí? Ai, ai que mora o perigo. Eu vou pro banco, velho. Eu vou pro banco, velho. Meu Deus! Caiu pra trás. Ai, Tch. Calma, Fox. Calma. Sabonis! Enlouqueceu. Bonito, mano! Eu vou fazer valer esse rebote bonito que vocês conseguiram. Pra três! Que bonito, Valanciunas! Que bonito! Calma, Valanciunas! Valanciunas! Solta essa bola! Você me deixa tão solto! Pô, MS! Estamos na bolha? Eu vou cravar uma atrás da outra, Max. Malik Monk! Emoção, caralho! Vamos meter 20 nos caras? Calma, Tch. Tô brincando. Tô brincando, Tch. Não preciso apelar. Malik! Solta a bola! Solta a bola! Solta a bola! Você é maluco. Você não pode focar a bola, não. Cara, o meu time tá jogando pra caralho, mané. Cara, tá bonito de ver, velho. Esse time do Sacramento tá absurdo, mano. Harden against MP. Tem que girar a faca. Quando você enfiar a faca, você roda. Para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Ah, Harden! Pouca! Sai, tomado! Esse barba, cara! Filho da puta! Ai, mano. Errou! Finalmente o Embiid errou a bola, mano. Deus seja louvado. Bora, Malik. Aqui, mano, na minha carreira eu deixo os caras jogarem, tá ligado? Eu não acho que eu tô... Calma. Olha o sabor desanimado, mané. Solta, Malik. Solta. Solta. Não, sai, sai, sai. Sai, Malik! Sai! Eu não vou passar a bola pra tu, não. Calma, teu cu. Passa a bola toda hora na mão do Malik morto. Não vai fazer merda. Não me lembro, na minha história recente, de ter tido um time tão maluco como esse Sacramento Kings, cara. Eu não lembro de ter falado mal de Malik. Nossa vantagem é muito boa. E, e... Basta na massa, garoto. Duas vezes. Trancado. 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 Vambora. Halftime. Halftime. No jogo 7. Da final. Da. NBA. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Chega no Fox, Malik. Porra, o Malik, ele tá querendo palhaçada, cara. Porra. O Malik Monk, ele quer me irritar no jogo de hoje. Olha só. 14. Faz pra mim. Faz pra mim. Isso. Pode dar. Nas costas do PJ Tucker. Isso. Essa é a jogada que nós fizemos a temporada inteira. Essa é a jogada que nós fizemos a temporada inteira. Que era o Fox! A raposa! Meu Deus! Cara, ele tá jogando pra caralho. Bora, Fox. Vou passar nas costas. Nas costas, Fox. Nas costas! Sai daí, Embiid! Sai daí! Olha o Valenciunas. Esse gancho do Embiid. Porra, tu virou o Karim? Tu virou o Karim e Abdu já foda-se? Caralho, quantos ganchos ele fez nesse jogo, mano? Que porra é essa? Vai pra onde? Vai tomar o cu, Fluminense! Eu não vim pra perder, não. Tu acha que eu queria ser humilhado em lá? Ah, Jota. Se fosse no Game Winner, seria muito melhor. Até o cu. Eu quero ganhar. É, marquei! É, bloque! Bloque meu, bloque meu. Bloque meu. Pode dar! Calma, Malik. Calma, Malik. Calma, Malik. Malik é o único que tá desconectado da realidade. Ih, olha quem tá marcando o Valenciunas. Aí, deu ruim já. Aí, já deu ruim. Mas eles estão tentando voltar, mas não vão voltar. Não vão voltar. Nós vamos girar a faca. Então, você errada para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver... O Valenciunas tá jogando muito. Ah, não. Porra, Malik! Porra, Malik! Tá de palhaçada, Malik! Meu Deus! Cara, o Malik é o pior em quadra por muito, cara. Vai fazer bem, vai fazer as campaninhas. Vem. Meu Deus! Deu certo! Era isso mesmo que eu queria fazer. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Cara, vocês nunca viram uma final do Mike Carrey. Tão jogada off bola como eu tô jogando, mano. Eu praticamente não inicio as jogadas. Eu não fico pedindo pick and roll. O time simplesmente jogou pra caralho. Ah, mas foi muito fácil. O meu time fez ser fácil. E a gente vai girar a faca agora. Vamos virar, vamos girar a faca, tia. Ah, não. Bora, Malik. Vamos dar show pra rapaziada que tá no chat, Malik. Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Cara, a conexão que eu tô com esse time do Sacramento é surreal. É surreal, cara. É surreal. Olha o que o Fox fez logo depois, cara. Cara, é bizarro, cara. Parece que o maluco me ouviu, mano. Que isso, mano? Bora, Fox. Último prego no caixão, Fox. A temporada acabou. Vai, Sabonis. Vai, Sabonis. Meu Deus, que merdido. Segurei, Sabonis. Duas vezes. Duas. É um jogo coletivo. É o Sacramento Kings que merece ser campeão. A grande. A verdade é essa. Você pode ficar bolado de puto. Não, não, não. Cara, Valanciunas, pelo amor de Deus, tá com cimento no short, filho da puta. Toda hora essa bola na cabeça de garrafão pro Embiid. Ó o backdoor. Voltei. Saindo do pick and roll. Mid-rangezinho. Gente, esse jogo não acabou, gente. Meu Deus do céu, gente. Quando você enfiar a faca, você roda. Para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Acabou. It's over, baby. 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 Vem, Sabonis. É o team takeover. É double post. É o Sacramento Kings com a mão na taça. It's over. Para três. A silenciadora. Pode dar, pode dar. Acabou. It's over. Vai tomar no curso, gente. Sobe, gente. Fox. Falta nele, hein. Olha, eu joguei pra caralho esse jogo aqui. Pô, o melhor jogo do TK24, disparadamente. Cara, olha o meu fujo gol, velho. Moleque, eu joguei esse jogo aqui numa aura. Não querendo ser humilhado em live, que foi bizarro. E ainda assim, eu não acho que eu trai hard day. Eu só prestei atenção. E ainda assim, eu vou deixar o clock run out. Ei, é hora de celebrar. Família against Fox. E é o over. O Sacramento Kings com a nova NBA chance. Campeão da NBA, o Sacramento Kings. Liguem suas lanternas imediatamente. Jogou demais, Valenciunas. Jogou demais. Jogou demais. Jogou demais. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Humilde, humilde. Vai, é seu também. É seu também. Você jogou muito. Você jogou muito. Você está no raio da fuma do meu canal. The Aaron Fox, um dos melhores. Um dos melhores companheiros que eu já tive no NBA TK. The Aaron Fox, a raposa. Olha aí como é que terminamos a temporada, então. O Finals MVP com 35 pontos por jogo, 7 assistências. Caralho, olha o fio de gol. Olha o fio de gol do homem. The best performance ever. O que é, pô? Como é que não vai ter? Tá maluco? Mike Brown. Coisa linda, mano. Tome anemo. Tome dedo no anemo. O que? Magui! Gigante. Gigante, Magui. Jogou muito nos playoffs, mano. Caralho, Magui jogou muito nos playoffs. Muito, mano. Muito. Detra campeão, Magui, né? Ele já é trio ou ele é bi? Acho que ele é bi campeão. Mas não é trio. Caixa vez em córre. Aí, só colocou o nome do trabalho. Mas foi o campeão, valeu. Tá na história. Tá na história do Sacramento. Harrison Barnes. Jogou legal. Jogou legal. Valeu. Fez o que dava. Fez o que... É. Vou chamar de Bagri também. Harrison Bagri, já. Obe top. E chamando ele. O cara abraçou do nada o Adam Silva. Ele abraçou o Adam Silva do nada. Por que que ele abraçou o Adam Silva, cara? Cadá no aluno? Olha o treinamento aí. Caralho, o aluno que abraçou o Adam Silva absolutamente do Neida. Cara, o Adam Silva não tá ali pra dar o anel? Olha o Keegan. Não jogou a final. Mas jogou muito. Escológico inteiro. Foi o melhor arremessador de três pontos da temporada. Keegan Murray. Se machucou e não jogou as finais. Merece. Campeão também. Campeão. Crack. Tomantas. Tapones. Crack. 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 A raposa. A raposa de Aaron Fox. Ele jogou muito o jogo sete, tá? Ele jogou muito o jogo sete de Aaron Fox. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Onde jogou? Onde jogou? Me jogou demais, Fox. E abraça o treinador. E eu vou chorar, velho. Dá uma corridinha. E ao MVP das finais. Ele mesmo. Demar. Demar, velho. Sacramento Kings, World Champions, porra, campeão do mundo. Legenda por Sônia Ruberti